Para a gente fazer o nosso rolinho de brigadeiro dark, eu vou utilizar os mesmos ingredientes da receita tradicional, que é da aula 1 do nosso vídeo de brigadeiros gourmet. A diferença aqui é que eu vou utilizar chocolate meio amargo e vou usar o chocolate 55% cacau, que é mais forte. Você pode usar o 50% se você não encontrar essa porcentagem de cacau. Cris, eu não encontrei nem 50% nem 55%. Qual que eu uso? Usa metade da receita com 100% cacau. Não tem segredo, a gente vai reservar o Kit Kat e vai colocar todos os ingredientes na panela. Cris, eu não encontrei nem 50%. Então agora vamos fazer o nosso rolinho. Eu separei isso daqui, ó. É um fundinho de doce que você compra em casas de... que vende produto de festa, tá? Isso aqui foi uma alternativa que eu achei que ia ficar legal para a gente poder vender ele e principalmente para dar de presente. Se você não quiser esta alternativa, não tem problema. Você pode pegar aquelas forminhas grandes de empadinha, sabe? Bem grandinha de empadinha e colocar. Ó, aqui eu achei que vai ficar super bonitinho. Vai ficar uma coisa assim bem meiga, né? Vai ficar aquela coisinha bem... bem delicadinha. A gente dobra aqui. Eu paguei... aqui vende o pacotinho 5 reais, mas também vende ele avulso, 20 centavos cada um. Eu gostei. Achei diferente. A gente vai começar com o nosso Kit Kat. Vai abrir. E vamos destacar, né? Manteiga na mão. Perguntaram pra mim se eu já tinha feito o teste com água. Eu já fiz sim. A minha irmã só enrolava assim. Só que eu não gosto porque faz uma meleira danada. Tem que ficar toda hora lavando a mão. A manteiga você ainda consegue reciclar, fazer uns 4 brigadeiros. Já a água fica escorrendo. Não acho legal. Coloco aqui o meu confeito. Eu vou usar o quadradinho porque ele dá um volume maior. E aí a gente faz o seguinte. Passa a manteiga na mão, tá bom? Vou pegar uma porção que a gente já tá acostumado pra fazer a nossa bolinha. Só que nós vamos usar mais, tá? Esse daqui é maior. Então a gente vai pegar duas bolinhas. Vamos fazer um bolão e vamos abrir ele igual um salgadinho, sabe? Salgadinho de festa. É basicamente isso. Pra isso você tem que acertar direitinho o ponto do brigadeiro, tá? E aí nós vamos enrolar o nosso Kit Kat e vamos fazer um salgadinho com ele. Como se estivesse recheando o nosso brigadeiro. E agora a gente vem, passa ele no granulado. Passei ele no granulado. Ainda posso dar uma ajustadinha nele. Olha lá, pra ele ficar bem perfeitinho, bem simétrico. E aí, gente, coloco aqui, puxar aqui pra vocês verem. Aqui. Vamos pesar? Vamos, nós vamos pesar. A gente vê, né, como que ele tá. Gordinho, delícia. 74 gramas. 75 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 gramas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.